Bom pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei exatamente que horas que você está assistindo esse vídeo Eu sou o Thiago e por causa dessa quarentena que a gente está passando, que a gente não sabe quando vai acabar E para eu não ficar louco também, eu decidi preparar algum material, algumas aulas em geometria algébrica O público-alvo desse vídeo são os meus alunos que vão fazer a disciplina de geometria algébrica No mestrado em matemática aqui na Universidade Federal do Espírito Santo Mas todo mundo é bem-vindo para assistir essa aula e aprender um pouquinho, talvez, sobre o que seria geometria algébrica Os conceitos mais básicos que eu vou falar hoje Antes de tudo, antes de falar propriamente o que seria o estudo de geometria algébrica Aos que tem familiaridade com a álgebra linear, por exemplo Vocês viram maneiras de enxergar objetos geométricos por equações Por exemplo, se você pega uma equação do tipo Uma equação do tipo y igual a x mais b Isso é uma equação do primeiro grau em x E o gráfico disso representa uma reta no R2 Vamos supor que aqui a gente está sobre o corpo dos números reais Tá bom? Essa aqui, obviamente, aqui no desenho que eu estou assumindo que esse valor de a é maior que zero Mas, obviamente, se ele for menor que zero, você vai ter uma reta decrescente Então, observe que foi uma das ideias que Descartes teve de transformar objetos geométricos Em uma descrição algébrica para tais objetos E aí, quem estudou a álgebra linear Estudou, por exemplo, equações desse tipo aqui O que nós chamamos de equações lineares A1x1 mais A2x2 até Anxn Igual a zero Isso em Rn dá um hiperplano E, obviamente, quem estudou a álgebra linear também viu que a gente pode considerar sistemas de equações desse tipo Então, quando você considera um sistema de equações desse tipo O que você está fazendo, na verdade, é olhar para a interseção de vários hiperplanos Então, você está estudando esses objetos geométricos aí num espaço ambiente Rn Que a gente já não tem mais condições de dar uma descrição geométrica completa para N maior que 3 Mas, independente disso, o estudo de álgebra linear se ocupa de entender bem esses objetos Que vão ser subespaços vetoriais Entender aprofundadamente algumas propriedades que esses objetos possam vir a ter Tá bom? Agora, e se a gente permitir que essas variáveis, essas indeterminadas Tenham interações entre si? Por exemplo, se eu permitir que exista um quadrado Ou uma variável multiplicada pela outra Então, a gente vai ter objetos geométricos Nós teremos objetos geométricos de natureza um pouco diferentes Que não são mais abordados num curso de álgebra linear Por exemplo, se a gente considera uma equação desse tipo X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a 1 A gente tem um círculo O conjunto de solução disso em R Em R2 É um círculo De raio 1 Com centro na orelha Perdoa o desenho ridículo Aqui, tá? Mas para quem é familiarizado com topologia Pelo menos isso aqui é o meu morfo ao círculo Se por enquanto você não é Finge que isso aqui é um círculo, tá bom? Então, observe que um objeto geométrico círculo Pode ser descrito a partir dessa equação Só que a diferença é que essa equação agora Não é mais uma equação linear A gente tem termos quadráticos nela Um outro exemplo seria da hipérbole Se você tem a equação XY igual a 1 A gente tem, então A hipérbole Y igual a 1 sobre X Clássica De novo, isso não é mais uma equação linear Porque as variáveis XY estão interagindo Elas estão multiplicando entre si Certo? Então, a ideia da geometria algébrica É basicamente estudar conjuntos Que são obtidos a partir de zeros De funções polinomiais Ou de equações polinomiais Observe que essa equação aqui Ela é uma equação polinomial E eu posso enxergar esse círculo, por exemplo Como os conjuntos de zeros dessa função aqui F de XY igual a X ao quadrado Mais Y ao quadrado Menos 1 Aqui eu posso olhar para a função G de XY Igual a XY menos 1 Ambas são funções polinomiais Nas variáveis ou indeterminadas XY E quando a gente olha para o conjunto de zeros Disso, ou seja, para o conjunto de pontos Tais que G de XY é zero Ou F de XY é zero Nós temos nesse caso aqui O que nós chamamos de curva algébrica Porque é um conjunto obtido A partir de uma equação polinomial Lá no cálculo 2 Dependendo do estilo de curso que você faz Enfim, em um dos cálculos pelo menos A gente estuda algumas propriedades Dessas curvas algébricas Digamos assim Por meio de derivações e tal A gente consegue saber Quando que a gente tem uma reta tangente Calcular essa reta tangente Por meio de derivadas parciais Então, no estudo de cônicas No R2 e quadricas no R3 Aqui a gente só deu exemplos no R2 Mas a gente também pode pensar Num exemplo no R3 Por exemplo, a esfera X² mais Y² mais Z² Igual a 1 O conjunto de solução disso daqui no R3 É uma esfera E raio 1 E centro na origem Quando a gente faz algumas modificações Aqui nos termos que multiplicam Os termos quadráticos Aí podem aparecer os paraboloides Enfim, aquelas coisas todas Que são as quadricas E também dá para usar O cálculo diferencial Para a gente poder estudar bem O comportamento de pontos Nesses conjuntos Se tem plano tangente Nesse caso Ou se não tem Vai depender Do vetor gradiente Ser não nulo Enfim, a gente consegue fazer bastante coisa A ideia O ponto é Que essa abordagem do cálculo Apesar de ser boa Em alguns momentos Ela encontra alguns limites E aí a ideia É a gente tentar explorar Os conceitos Da álgebra computativa Para a gente entender melhor Esses objetos Ou outros objetos Que são parecidos com esse E o interessante É que a gente vai tentar fazer isso Num corpo qualquer Porque a álgebra computativa Vai nos dar ferramentas Para que a gente consiga trabalhar Num corpo qualquer E descrever esses objetos Sem precisar Necessariamente estar em R Ou em C Obviamente Alguns resultados A gente vai precisar pedir Algumas condições Sobre esse corpo Por exemplo Ele ser ogéticamente fechado Mas para as definições iniciais O que a gente Na verdade Está interessado É Em forçar Ou levar A estrutura Que nós temos Da álgebra computativa Ao máximo E ver O que essa estrutura O que essa linguagem Pode contribuir Para que a gente Entenda melhor Esses objetos Agora num nível De generalidade Um pouco maior Certo Então Os objetos Principais O objeto de estudo Da geometria algébrica Clássica Aqui nesse caso É o que nós vamos chamar De conjuntos algébricos Ou seja Que são conjuntos Que são obtidos A partir de zeros De um polinômio Ou de vários polinômios Observe por exemplo Que se eu Eu posso Eu posso Olhar Por exemplo Para essa hipérbole E esse círculo E olhar por exemplo Quais são os pontos De interseção Desse círculo E dessa hipérbole Certo? Se eu olho para isso Isso ainda vai ser Um conjunto algébrico Que eu vou estar interessado No conjunto de pontos Que zeram esse polinômio E esse Tá bom? Então Nem sempre Os conjuntos algébricos Vão ser Obtidos apenas De uma equação Polinomial Na verdade A gente vai exigir Apenas que Para que seja Um conjunto algébrico Ele apenas Deve satisfazer Que ele O conjunto de pontos É formado Por pontos Que satisfaçam Uma quantidade qualquer De equações Polinômiais No fim das contas A gente vai ver Que a gente só vai precisar De uma quantidade finita Mas isso aí A gente fala um pouquinho depois Tá bom? Então a motivação Para o estudo de geometria algébrica É isso Começou lá em Descartes Quando Descartes Algebrizou a geometria Só que essa abordagem Via cálculo Chegou a um certo limite No sentido de De Não conseguir mais Dar algumas respostas Para determinadas perguntas E aí Depois que M. Neter E outros matemáticos Crew E outros que desenvolveram Bastante a álgebra Computativa A escola italiana Começou a tentar Se utilizar Dessa Linguagem de álgebra Computativa Para poder Lidar com Com esses objetos Geométricos Via álgebra Computativa Tá bom? Então A gente vai Começar então Agora Eu vou fixar Algumas notações Aqui primeiro Tá bom? Para nós Esse casinho aqui Esse K Vai ser um corpo arbitrário N é o conjunto Dos números naturais E para mim Os números naturais Começam do Número 1 Tá bom? Se você quiser Considerar O zero natural Você tem toda A liberdade Filosófica De fazer isso Mas eu acho Isso um absurdo Porque o zero Veio Até muitos A compreensão Do zero Como o número Veio bem depois Até do que se considerava Os números negativos Então etimologicamente Falando Já que o tema É natural Eu não acho O zero Nada natural Nesse sentido Mas a gente Não vai brigar Por causa disso Tá bom? Então Mas para mim Toda vez que eu escrever N Vai ser o conjunto E começa do número 1 Porque eu não quero Ficar falando Número natural Positivo Quando eu falo Número natural Eu já quero Que se entenda Que ele é positivo Z O conjunto dos números inteiros Sem polêmica nenhuma Z mais É o que os infiéis Chamam de naturais Tá bom? Mas aqui Eu não estou chamando Isso de naturais O Z mais É o conjunto Dos inteiros Não negativos Que começa do zero Aí sim Zero, um, dois, três E por aí vai Certo? Esse conjunto aqui Kx1 até xn É o que nós Vamos entender Como um anel De polinômios Nas n indeterminadas Tá bom? A gente não vai Os exemplos Que eu dei aqui Anteriormente Eram em duas E três indeterminadas Mas a gente não vai Se fixar Ou nos limitarmos A isso A grande maioria Dos resultados Que a gente vai obter São São Válidos Para uma quantidade Finita qualquer De indeterminadas E esse Ank Que eu escrevi aqui É o que a gente chama De espaço afim N-dimensional É o conjunto De todas as N-uplas De elementos Que estão no corpo K Fixado aqui em cima Tá bom? Então esse Ank Aqui por exemplo No caso em que o K For o corpo dos reais É o Rn É o velho Rn Velho de guerra Que a gente está acostumado Se for o K Se for os complexos Vai ser o CN Que também Quem já estudou Várias variáveis complexas Também está Habituado Tá bom? Então essas são Algumas noções Primárias Que a gente precisa Fixar Para poder começar Então O que é Um conjunto algébrico? Um conjunto algébrico Para a gente É o seguinte Vamos a nossa Primeira definição Para nós Um conjunto algébrico Afim Sobre o corpo K É Um subconjunto É qualquer subconjunto Do espaço afim N-dimensional Nessa forma aqui V de S Que é formado Pelos pontos Do espaço N-dimensional Em ANK Tais que F de P É zero E que esse F Aqui É um polinômio Qualquer Dentro Desse conjunto De polinômios Que a gente está Fixando Então Para mim Que S É um subconjunto Do espaço Do anel De polinômios Em N Indeterminadas Tá bom? Então Nos exemplos Anteriores Observe Por exemplo Que No caso Em que No caso Em que Sei lá S É esse conjunto Aqui De polinômios X ao quadrado Mais Y ao quadrado Menos 1 Ou seja Está dentro Do anel De polinômios Sobre o corpo K Em duas Indeterminadas O V de S É o conjunto Dos pontos Em K2 Tais que Se a gente chama P XY Xinho e Y Para Para a diferença Indeterminada De coordenada A gente vai ter Que V de S É esse conjunto De pontos XY Tais que X ao quadrado Mais Y ao quadrado É igual a 1 Já que o único polinômio Que tem S É esse daqui X ao quadrado Mais Y ao quadrado Menos 1 Tá bom Um desenho real Disso aqui Eu não falei nada Que o K É o corpo dos reais Mas um desenho real Disso seria O círculo De raio 1 O centro na origem Então isso aqui Seria o V de S No caso real Digamos assim Tá bom O outro exemplo Que nós demos Foi o da hipérbole Tá Então se você considerar Se quiser Se quiser A gente já pode Considerar Sobre R Se a gente considerar O conjunto S XY Menos 1 No anel de polinômios Sobre R Nas duas indeterminadas XY O V de S Vai ser aquela hipérbole Tá bom Vão ser o conjunto De pontos Que anulam Esse polinômio Então tais que X vezes Y É igual a 1 Tá bom Não vou desenhar aqui Olha o vídeo lá Na folha anterior A gente vai ter A hipérbole lá Certo Então É isso Um conjunto algébrico afim É um subconjunto Do espaço Afim N-dimensional Que pode ser obtido Através De zeros De polinômios E não precisa ser Um polinômio só Pode ser uma quantidade Qualquer de polinômios Pode fazer um exemplo Nesse sentido também Sei lá Se a gente pega Se a gente pega aqui S Igual a Y ao quadrado Menos X ao cubo E depois Y menos X ao quadrado Se S é esse conjunto Com esses dois polinômios Então olha só Essa curva aqui Que é chamada cúspide É A equação Y ao quadrado Menos X ao cubo Igual a zero Daria isso daqui Dá isso daqui Não daria Dá isso daqui E A curva É obtida A partir da equação Ou do polinômio Y menos X ao quadrado Isso é a velha parábola Isso é a velha parábola Vamos considerar isso aqui Dentro do R Para facilitar Nesse exemplo Primeiro Tá bom Então a gente tem a parábola Não sei se o desenho Está muito fiel Tá bom Pode ser que essa curva Que essa parábola Esteja aqui dentro Realmente Não parei para pensar nisso Mas o que importa É que elas se intersectam aqui Pelo menos Tá bom Então E aí se você quiser saber Quem é V de S Você tem que responder A seguinte pergunta Y ao quadrado Menos X ao quadrado Tem que ser zero E Y menos X ao quadrado Tem que ser zero Vamos resolver isso em R Para ver o que dá Então O Y tem que ser X ao quadrado Tá E aí jogando aqui em cima Eu tenho que X ao quadrado Menos Opa X à quarta Tá pessoal Eu posso errar a conta A qualquer momento Tá Não confie em mim Então X à quarta Que é o Y ao quadrado Menos X ao cubo É zero E aí colocando em evidência O X A gente vai ter X ao cubo X menos 1 Dando zero Então Ou o X é zero Ou O X é igual a 1 No caso Que o X é zero A gente tem Y igual a zero também E no caso Que o X é 1 A gente tem Y igual a 1 Então V de S No caso real É composto por dois pontos Tá É a origem Zero Zero E O ponto Um Um Tá Então o desenho aqui Não está muito fiel não Essa interseção aqui Ocorre No 1 1 Tá bom Perdoem o desenho Mas o V de S Então é o ponto 1 e 1 Tá Então é um conjunto finito De pontos Nesse caso Ok É Só que o que nós vamos perceber agora O que a gente vai passar a trabalhar É o seguinte Pra nós Um conjunto algébrico Sempre vai A gente vai conseguir colocar uma estrutura Nesse subconjunto Que Nos dá Os polinômios Que geram O conjunto algébrico A gente vai trabalhar muito Com a estrutura de ideal Quase sempre Quando a gente for falar De um conjunto algébrico A gente vai olhar Na verdade Para um ideal De polinômios Que gera Esse conjunto algébrico No sentido De que Todos os polinômios Que Que anulam os pontos Do conjunto algébrico Estão dentro de um ideal Tá bom Eu vou tentar Me fazer mais claro agora Nesse sentido aqui A gente pode considerar Por exemplo Se eu tiver um conjunto S Qualquer Uma proposição Então seja S Um subconjunto Qualquer Sem estrutura nenhuma Tá bom E eu vou denotar Parantezinho aqui ao redor O ideal Desse anel de polinômios Gerado por elementos de S Tá Então gerado por S Tá bom Para quem não está Finalizado com a noção de ideal Aqui Gerado por um conjunto Dá uma olhadinha lá Num livro do Abramo Por exemplo De álgebra Para Para relembrar O que é essa noção E o que a gente consegue Provar De certa maneira Bem simples É que olha só Quando eu olho Para o conjunto algébrico Obtido a partir do ideal Gerado por S Então isso aqui É um conjunto algébrico Porque Eu estou olhando Para todos os pontos Que anulam Todos os elementos Desse ideal E eu tenho esse conjunto Aqui Só V de S Que é o que? É o conjunto de pontos Do espaço afim Que zera todos os polinômios De S Só Tá O que a gente consegue Provar facilmente É que a gente vai ter Uma igualdade Aqui Tá bom Então sempre vai ser possível Para um conjunto algébrico afim Obter um ideal de polinômios Que representa esse conjunto algébrico Porque mesmo que o conjunto A princípio Que você conhece Não tenha uma estrutura de ideal Basta que você pegue O ideal gerado por esse conjunto E se você olhar Para o conjunto algébrico Obtido a partir dele Não vai mudar nada Tá Então o conjunto algébrico Vai continuar sendo o mesmo Tá bom Então como é que a gente prova isso Vocês vão ver Que não é muito difícil Tá A gente pode provar Por exemplo Essa primeira Inclusão aqui Vamos provar isso aqui Que V Do ideal gerado por S Está contido em V de S Tá bom Então essa é a primeira Afirmação que nós vamos mostrar Tá Então olha só Para eu mostrar Que esse conjunto Está contido aqui É o verbo de guerra de sempre Você tem que pegar um ponto qualquer aqui E mostrar que ele está aqui Então eu vou pegar um ponto Arbitrário Aqui Então olha só Dizer que P pertence ao V Do ideal gerado por S Isso me diz Por definição Dá uma olhadinha na outra página Lá na definição Para vocês verem Isso me diz Por definição Que P é anulado Por todos os polinômios Que estão No ideal gerado por S Tá Agora se eu quero mostrar Que P Está em V de S Eu tenho que pegar um polinômio qualquer Em S E mostrar Que ele anula P Mas isso vai ser bem simples Porque olha só Se eu pegar um polinômio qualquer Em S Que é o que eu preciso E verificar Eu preciso verificar Que F de P é zero O fato do F Pertencer a S Em particular Ele está no ideal Gerado por S Sem nenhum problema Tá Então se o F Pertence a S Se F é qualquer E está em S Então Com certeza O F Está no ideal Gerado por S É só você olhar O F Como 1 vezes F É a unidade do anel de polinômios Vezes F Tá bom Então por definição O F está aqui Agora se o F daqui Pela hipótese O P Está no conjunto algébrico Gerado a partir desse Desse conjunto Desse ideal Então isso implica Pela hipótese Que eu estou tomando Que F de P é zero Agora Eu peguei um F Arbitrado em S E mostrei que F de P é zero Então por definição Por definição O F O P O P Está no V de S Porque a gente mostrou Que ele anula Todos os polinômios Que estão em S A recíproca Então Essa primeira Inclusão Está ok Certo A recíproca Eu preciso mostrar Que Eu preciso mostrar Que o V de S Está contido No V Do S Do ideal gerado por S Aqui Também não vai ser difícil Mas não vai ser tão rápido Então para eu mostrar Essa inclusão Eu tenho que pegar Um ponto qualquer P Em V de S E o meu objetivo É mostrar Que o P Está no V Do ideal gerado por S Agora Já que eu quero mostrar Que P está no ideal No V do ideal Gerado por S Eu tenho que pegar Um polinômio qualquer Aqui então E mostrar Que um polinômio qualquer Anula P Então olha só Vamos fazer isso então Vamos pegar então Um polinômio qualquer No ideal gerado por S Agora ele não está em S Eu preciso pegar aqui E mostrar Que o P Está ali naquele segundo conjunto Bom O fato de F Pertencer ao ideal Gerado por S Por definição Nos diz Que F Pode ser escrito Como uma espécie De combinação linear Finita De elementos Que estão no conjunto S Tá bom Multiplicados por elementos Que estão no anel grande Que nesse caso aqui É o ideal de polinômio Então Eu consigo escrever F Mais ou menos assim Como um H1 G1 Até um H2 G2 Eu não sei quantos Que eu preciso Eu vou dar um nome para isso M HM GM Onde Cada H É um polinômio No anel de polinômios E os G's Estão no conjunto S Tá bom Só usei a noção Do cara ser Um Um subconjunto Ou na verdade Um ideal gerado Por elementos de S Tá bom Vou pegar outra folha aqui Lembra que o meu objetivo É mostrar que F de P é zero Agora eu tenho Eu tenho uma informação Como o Gi Tá em S Ó Como cada Gi Desse aqui Tá em S Eu sei por hipótese Que o P Tá no V de S Então Quer dizer que P Anula todos os polinômios Que estão em S Em particular Esses polinômios aqui Os G's Tá Então a gente já tem Pela construção Que nós estamos fazendo O que que vai acontecer O que que vai acontecer O que que vai acontecer O Gi De P Tem que ser zero Pra todo o I De 1 até M Isso é por hipótese Tá Eu tô tomando Lembra que a gente tá tomando O P em V de S Então ele anula Todos os polinômios De S Cada Gi Tá em S Então em particular A gente tem isso daqui Agora O meu objetivo É mostrar que o F De P é zero Agora eu tenho Uma expressão de F Que depende Dos G's Tá Eu tenho que F H1G1 Até HMGM Então quando eu aplicar F de P Na verdade Eu tô aplicando Esse polinômio aqui Em P Agora Isso daqui Por definição de soma E produto de polinômios É A valoração disso No ponto P É H1 de P G1 de P Até HM G1 de P Gm de P E aí não importa Quem são os Os HIs de P Pra mim pouco importa O que importa É que eu sei que os G's Em P são zero Então o G1 de P é zero O G2 de P é zero E até o GMP é zero Então esses trechos aqui Essas partes Esses fatores São iguais a zero Então tudo isso aqui Vira um enorme zero Tá bom Então O F de P É zero Pegamos um F arbitrário No ideal gerado por S E vimos que F de P é zero Por definição O ponto P Então está No conjunto algébrico Obtido A partir do ideal Gerado por S Tá bom Então a gente provou Outra inclusão E com isso A gente obtém A igualdade desejada Que foi Enunciada Tá bom E aí A gente tem uma proposição Uma vez que agora A gente sabe Que qualquer conjunto algébrico Pode ser obtido A partir de um ideal A maior parte das vezes Quando eu falar De um conjunto algébrico Eu já vou Meio que escrever Da forma V de J Ou V de I Onde esse I É um ideal De polinômios Tá bom Então Uma proposição Importante É essa daqui Que nos dá agora Algumas propriedades Dos conjuntos algébricos Tá bom Então Dentro do nosso contexto Em que cai um corpo Se eu tiver Dois ideais I e J Proposição Item A Se I e J São Ideais De polinômios Então Desculpa Deixa eu fazer Mais uma hipótese Se I e J São ideais De caixa X1 Até Xn E o I Tá contido em J Se eu tiver Um ideal Dentro do outro Essa Construção V Do ideal Ela inverte Inclusões Tá Então se o I For um subconjunto De J Então V de J Que vai ser Um subconjunto De V de I Tá Existe uma Reversão Da ordem Aqui Esse V Inverte a ordem Tá bom De inclusão Tá O item B Diz o seguinte O V Do polinômio nulo Ou seja O conjunto O conjunto Dos pontos Do espaço afim Que anulam Que são anulados Pelo polinômio nulo É todo o espaço afim N-dimensional Isso é bem simples A gente Perceber por que Se você pega o polinômio nulo Ele Aplicado em qualquer ponto É zero Então independente De quem seja Esse ponto Do espaço afim N-dimensional Tá bom Então essa igualdade Que é absolutamente trivial E se a gente olhar Para o V Do 1 1 aqui Considera o 1 Como o polinômio constante Igual a 1 O V disso É vazio Tá bom Porque O polinômio 1 É Aplicado em qualquer ponto De ANK Vai ser o número O número não O elemento A unidade do corpo K E aqui a gente está trabalhando Com a noção de corpo Em que a unidade É diferente do elemento Neutro da adição Tá O 1 aqui é diferente De zero mesmo Tá bom Então Por isso o V de 1 Ele é vazio Tá bom O item C É o seguinte O item C É interessante Se eu tiver Uma coleção arbitrária De ideais Uma coleção arbitrária De ideais De KX1 até XN É Então Quando eu olhar Para a interseção De todos os alfas De todos os Vs De Iα Ou seja Eu olho para Cada alfa O V do Iα É um conjunto algébrico E aí eu posso Olhar para a interseção De todos esses conjuntos algébricos Tá Isso vai ser igual Ao conjunto algébrico Obtido pela união De todos esses Ideais Iα Tá bom E isso também vai ser igual Ao conjunto algébrico Obtido pela soma Desses ideais Tá bom Essa igualdade aqui Essa igualdade que decorre Imediatamente da proposição anterior Porque lá da álgebra Lá dos cursos iniciais de álgebra A gente já sabe Que o ideal gerado Pela união De ideais O ideal gerado Pela união Desses ideais É esse ideal soma Tá bom A união de ideais Nem sempre é um ideal Mas quando eu olho Para o ideal gerado Por essa união É exatamente essa soma Tá bom Então essa igualdade Decorre imediatamente Da proposição anterior Tá bom Então aqui o que resta É mostrar essa daqui Tá Essa aqui A gente ainda tem alguma dúvida Tá bom Mas a gente vai demonstrar Tá O item D O item D Afirma Que É Se eu olhar Para o ideal I vezes J Aqui eu tenho que I e J são ideais De KX1 até XN Tá E eles não tem Relação de inclusão Então não sei se um Tá contido dentro do outro Não Tá bom Não é igual Tá no item A não I e J são ideais Quaisquer aqui Deixa eu até escrever melhor Aqui Vamos escrever bonitinho Se I e J São Ideais De KX1 até XN Só isso Então Eu posso considerar O ideal produto O ideal produto Lembra Que é O conjunto de somas De produtos Da forma A vezes B Onde A está em I E B está em J Tá bom Se essa definição Não estiver tão clara Se você procurar Um livro básico De álgebra De teoria de ideais Inicial Você vai ver Essa definição Tranquilo Tá bom E aí eu posso Considerar o ideal Produto De I com J E posso me perguntar O que seria O conjunto algébrico Obtido A partir Desse produto Tá Então a gente vai mostrar Que o conjunto algébrico Obtido a partir desse produto É a união Do conjunto algébrico Obtido por I Com o conjunto algébrico Obtido por J Certo E por fim No item E A gente mostra Que se eu tiver Se eu tiver A1 AN Pertencentes a K E eu considerar Esse ideal aqui O ideal gerado pelos polinômios X1 menos A1 Até XN menos AN Então A gente consegue Mostrar Que V Desculpa o risco Aqui Então Quando eu olhar Para o conjunto algébrico Obtido por esse ideal Ele dá um ponto só Tá E esse ponto É exatamente O ponto determinado Por esses elementos Que estão no corpo K Tá bom Então antes de demonstrar Esse resultado A gente vai dizer Mais ou menos Por que a gente está Enunciando ele Nós já definimos O que é um conjunto algébrico Afim Agora a gente também Quer Incrementar Os conjuntos algébricos De uma topologia Porque se a gente Incrementa eles De uma topologia O nosso estudo E a nossa averiguação Sobre eles Vai ficar mais rica Porque a gente vai ter Uma estrutura extra Para trabalhar Com esses conjuntos algébricos Só que a gente quer Uma noção de topologia Que possa ser Que possa ser definida De maneira intrínseca Ao conjunto algébrico Ou ao espaço afim N-dimensional Que não precisa De eu fazer hipóteses Por fora Extrínseco E para isso Os fechados Da nossa topologia A gente vai ver Que vão ser exatamente Os conjuntos algébricos Afins Por exemplo O que a gente está dizendo No item B É que se a gente Considerar por exemplo Uma classe de subconjuntos Em que essa classe Tenha uma probabilidade De ser os fechados E esses fechados Serem os conjuntos algébricos O que esse item B E o item O que o item B está dizendo É que o espaço todo É um fechado E que o vazio É um fechado também Eu não defini isso ainda Mas vamos supor Que a gente queira Que os fechados Nessa topologia Sejam os conjuntos algébricos Então o item B Já é uma coisa Que a gente precisa A gente precisa de fato Em qualquer topologia Que o espaço todo E o vazio Sejam fechados No item C O que nós estamos dizendo É que a interseção arbitrária A interseção arbitrária De fechados É ainda um fechado Porque a interseção De fechados Qualquer Observe que eu não coloquei Nenhuma hipótese aqui O resultado disso É V de alguma coisa Mas V de alguma coisa É por definição Um conjunto algébrico Então a interseção Arbitária De conjuntos algébricos Ainda é um conjunto algébrico Então isso lembra muito A noção de fechado Numa topologia E o item D Está me dizendo Que uma união finita De conjuntos algébricos Ainda é um conjunto algébrico E isso nos lembra Que numa topologia Eu preciso que Uma união finita Qualquer De fechados Ainda seja um fechado E no item E O que o item E Está nos dizendo É que os pontos Os pontos Qualquer ponto Do espaço N-dimensional É um conjunto algébrico É possível definir Uma topologia No espaço N-dimensional Em que os seus fechados São os conjuntos algébricos Afins Sobre o corpo K Tá bom? Então vamos provar Esse resultado Bom, o item A O item A É bem simples Vamos demonstrar Se quiser voltar o vídeo Para ver qual é o item A É o que diz que se o I Está contido em J Então o V de J Está contido em V de I É muito fácil Olha só Se eu pegar um ponto Qualquer Em V de J Por definição Isso me diz que F de P É zero Para todo F em J Eu só escrevi a definição aqui Se o P Está em V de J Por definição F de P É zero Para todo F em J Agora eu estou dizendo Que o I Está contido em J Então se o F de P É zero Para todo F em J Em particular Para todo F em I Porque se eu pegar um ponto Qualquer No ideal I Por ele estar contido em J Ele também está em J Tá bom? Então isso aqui Implica imediatamente Que isso aqui é verdade Que F de P É zero Para todo F Pertencente a I Porque se eu pego um F em I Qualquer Por hipótese O I está contido em J Agora se o F está em J Eu já tenho que o F de P É zero Tá bom? Agora essa última frase aqui É por definição O ponto P Pertencer ao conjunto algébrico Obtido a partir do ideal I Tá bom? Então essa letrinha aqui Se tem A Molezinha Tá? O item B também Tá? Bem mole Moleza Quando a gente enunciou ele A gente já falou sobre ele Sobre esse resultado Tá bom? O zero anula todo mundo E o polinômio 1 Não anula ninguém Tá bom? Então Não tem o que fazer Bem rápido Óbvio Por mais Controversa que seja essa palavra Mas nesse caso é óbvio mesmo Tá? Agora vamos mostrar o seguinte Ó Esse item C tem um trabalho a ser feito Vamos mostrar primeiro Eu tenho Lembra que eu tenho uma coleção de ideais quaisquer É Eu tenho uma coleção de ideais I-Alpha Dentro do anel de polinômios K de X1 até XN E eu vou mostrar essa inclusão aqui primeiro Tá bom? Então Eu quero mostrar primeiro Que a interseção de todos esses conjuntos algébricos Está contida No conjunto algébrico obtido A partir da união De todos esses ideais Tá? Então como é que a gente faz isso? Vamos pegar um ponto qualquer aqui Certo? Então Isso quer dizer que o ponto P Está na interseção de todos esses conjuntos algébricos Para eu mostrar que o P está aqui No V dessa união grandona Eu tenho que pegar um polinômio qualquer nessa união Que eu vou chamar de F Esse polinômio E aplicar em P E verificar que dá zero Então Vou pegar um polinômio qualquer Na união dos I-Alphas E o meu objetivo É mostrar Que F de P é zero Certo? Então Peguei aqui O F qualquer na união Meu objetivo é mostrar que F de P É zero Olha Sabendo que o F está na união Ele está em algum Desses ideais Tá bom? Então Vai existir Algum beta Que eu não faço a mínima ideia de quem seja Tal que O F Pertence ao ideal I-Beta Já que ele está na união Tá bom? Eu só preciso de um deles Pode ser que ele esteja em mais de um Mas eu não preciso Eu só preciso que ele esteja em um deles E é o que está acontecendo Agora Esse P Que eu peguei Está em todos os conjuntos algébricos Quando eu faço esse alfa variar O alfa está variando em L Tá? Então isso aqui Está me dizendo que o P Pertence ao V de alfa Para todo o alfa em L Então em particular Para esse beta Isso é satisfeito Tá? Por hipótese então Por hipótese O ponto P Está no V do I-Beta Porque ele está no V de todo mundo Tá? Agora Se o P está no V de I-Beta E o F está no I-Beta Por definição O F de P tem que ser zero Olha Então eu peguei um F qualquer Nessa união E mostrei que o F de P tem que ser zero Então o P anula Todos os polinômios daqui Então O que vai acontecer? A conclusão O P Está no conjunto algébrico Obtido a partir Dessa união de ideais Certo? Então Essa primeira inclusão Fechou Certo? Agora vamos para outra inclusão A gente quer mostrar agora Que o V Da união Dos ideais Está contido Na interseção De todos os conjuntos algébricos Tá? Então agora a gente vai tomar o caminho contrário Eu vou pegar um ponto P aqui Nesse V Dessa coisa grande aí Então seja P No V Dessa união enorme Vou pegar um P aqui Tá? Agora o meu objetivo é mostrar que P Está em todos os V de alfa Tá bom? Então eu vou pegar Um alfa Qualquer Seja alfa em L qualquer Meu objetivo é o que? É mostrar que o P está no V de alfa Mas para eu mostrar que o P Está no V de alfa Eu tenho que pegar um polinômio qualquer Em alfa E mostrar que F de P é zero Certo? Então olha só É Se eu pegar Um polinômio qualquer Em I alfa Então dado um F Em alfa Obviamente A união contém Cada conjunto que eu estou unindo Tá bom? Então se F pertence em alfa Em particular Em particular É Eu vou trocar a variável aqui Porque me dá agonia de Ficar trabalhando com uma coisa fixada E outra variando ao mesmo tempo Então meu objetivo é mostrar Que o F está em I lambda Para todo lambda Tá bom? É só porque dá agonia na hora de escrever aqui Fica parecendo que eu estou trabalhando com uma coisa fixada E outra variando ao mesmo tempo Então olha só Dado o F pertencente a I lambda Eu peguei um lambda qualquer Em particular O F pertence à união de todos os I alfas Tá bom? Porque lambda é um dos alfas Tá? Aqui que eu estou falando O alfa está variando Então O I lambda com certeza está contido Na união de todos os alfas Na união de todos os I alfas Tá? Agora como o F está nessa união E o P está no V dessa união Por definição Pela hipótese que eu estou assumindo O F de P tem que ser zero Agora eu peguei Um F em I lambda qualquer E mostrei que F de P é zero Então isso implica o que? Isso implica que o P Está no V do I lambda Porque ele anula Ele é anulado por todos os polinômios de I lambda Só que aqui o lambda é arbitrário também Olha Eu peguei um lambda qualquer Então isso aqui acontece Para todo lambda em L Agora se o P está em V de I lambda Está todo lambda em L Isso quer dizer que ele está na interseção De todos os V e I lambda E aqui tanto faz a variável que você usa agora A interseção de V e I lambda com lambda em L É a mesma coisa que a interseção de V e alfa com alfa em L É só uma variável que você está usando como auxiliar Tá bom? Então A outra inclusão está satisfeita Está demonstrada aqui Tá ok? Então Temos o item C Demonstrado Tá bom? O item D O item D Ele afirma o seguinte O item D Eu tenho dois ideais Em Kx1 até Xn Tá? Vamos relembrar aqui O item D Eu tenho dois ideais I e J De Kx1 até Xn E eu quero mostrar que o conjunto algébrico obtido a partir do produto desses ideais É a união dos dois conjuntos algébricos correspondentes Tá? Então vamos provar, sei lá Essa implicação aqui Essa inclusão aqui primeiro Na verdade Essa aqui não tem muito o que fazer Sabe por quê? Olha só o que acontece A gente pode usar o item A Ó O ideal I e J Está contido no ideal I Com certeza, tá? Qualquer elemento que está no produto I e J Está em I E o ideal I e J Também está contido em V de J Tá bom? Só você relembrar da noção de produto De ideais Que você vai Opa! Aqui não tem o V não Desculpa Que é só J I vezes J Está contido em J Tá? Só você observar As propriedades que esse ideal produto tem Ele é uma soma Só um parêntese aqui Esse I vezes J É É todo elemento Dessa forma aqui A I, B I Vou ser um pouco informal aqui Onde o A I está no I E o B I Está em J Isso para tudo I Variando na quantidade de elementos Que você está precisando aqui Então são somas finitas De elementos dessa forma Então em particular Todos os elementos estão em I E também estão em J Tá? Sem nenhum problema Facilmente isso acontece Agora A gente pode usar o item A Porque o item A Nos diz que essa Sei lá Essa aplicação V Digamos assim Ela inverte inclusões Então se o I V vezes J Está contido em I Então o V do I Está contido Em V de J E o V de J Está contido no V De I vezes J Tá bom? Então o V de I está aqui dentro E o V de J também Está aqui dentro do mesmo cara Então se eu pegar A união desse com esse Vai estar aqui dentro também Tá bom? Então É O V de I União V de J Está contido em V I J Acabando que a gente provou Inclusão contrária Tá bom? Não tem problema Só arriscar aqui No livro está certinho Tá? A gente provou essa inclusão Que o V de I União VJ Está em V De I vezes J Então agora Vamos provar outra inclusão Que a gente ia tentar fazer agora Só para a gente ganhar tempo Nessa daqui Que era mais fácil Então essa daqui foi Agora vamos para aquela ali Que a gente iria provar Ok? Então Vamos pegar um ponto aqui qualquer Pegar um ponto aqui qualquer E eu sei que É Eu sei que P é anulado por todos os polinômios Em I vezes J Tá bom? O meu objetivo aqui É mostrar que o P Está ou em V de I Ou em V de J Certo? Então olha só Se o P É o clássico Se o P Pertence a V de I Nada provável Tá bom? Então se o P Está no V de I Ele está nessa união Não importa agora Quem seja É O V de J Tá bom? Então Se isso aqui acontecer Beleza Então eu posso supor Então eu suponho Que o P Não pertença Ao V de I Com essa hipótese extra Agora o meu objetivo É mostrar que o P Está em V de J Tá bom? Agora O fato do P Não pertencer a V de I Já que ele Pertencer ao V de I Significaria Que ele Seria anulado Por todos os polinômios Que estão em I O fato dele Não pertencer ao V de I Me diz Que deve existir Um polinômio Nesse ideal I Que não anula P Tá bom? Então eu vou chamar Esse polinômio de F Logo Existe Um F Pertencente a I Tal que o F De P É diferente De zero Tá bom? Isso vem imediatamente Do fato do P Não pertencer a esse Conjunto algébrico Agora eu vou mostrar Então que o P Está em V de J Para eu mostrar Que o P Está em V de J Eu tenho que pegar Um polinômio arbitrário Em J E mostrar que Esse polinômio em P É zero Vou chamar Esse polinômio arbitrário De G Então Seja G Pertencente A J Qualquer Tá bom? Olha só Se o G Está em J Com certeza Absoluta Isso aqui acontece Quando eu olho Para o polinômio F Vezes G Como o F Está no I E o G Está em J Por definição Isso aqui Está no ideal Produto I Vezes J Porque o F Está em I E o G Está em J Agora eu tenho Por hipótese Que o P Pertence ao V Do I Ele está No conjunto algébrico Obtido a partir Desse ideal Se o P Está em V De I J Isso quer dizer Que P É anulado Por todos Os polinômios Que estão aqui Agora F Vezes G Está aqui Então isso quer dizer Que o polinômio F Vezes G Aplicado em P Dá zero Agora Isso daqui É F De P Vezes G De P E Graças a Deus O que acontece Aqui Eu construí Esse polinômio F Não foi à toa Que eu tomei Dessa forma Eu construí Esse polinômio F De modo Que ele No P É diferente De zero Então Observe Que quando eu Aplico um polinômio Num ponto Isso vira um elemento Do corpo K Isso aqui É um elemento Em K Agora F De P E G De P Isso aqui É um elemento Em K E é diferente De zero Só que o produto Desses dois elementos Está dando zero Dentro do corpo K Todo corpo É um domínio De integridade Então se o produto De duas coisas Dá zero Um deles Tem que ser zero O F De P Não é zero Porque eu já tomei Dessa forma Então Obrigatoriamente Como K É um corpo Portanto Um domínio De integridade O G De P Precisa ser zero Então eu peguei Um polinômio qualquer G em J E mostrei Que G De P É zero E isso me diz Então Que o P Está em V De J E em particular O P Vai estar na união Tá ok Então o P Está na união Tá bom Então a outra inclusão Também foi demonstrada O item D Então Foi superado Tá E por fim O item E Vamos relembrar Aqui que Que é o item E Se eu tiver Um ponto Em ANK Esse ponto Pode ser obtido A partir Do conjunto algébrico Obtido Por esses polinômios Que dependem Exatamente das coordenadas Desse ponto Que eu estou Tomando Tá bom Olha só Já que eu quero Provar minha igualdade Vamos provar Essa inclusão Aqui primeiro Essa inclusão É bem fácil Tá Porque Para mostrar Que essa inclusão É satisfeita Eu só tenho que mostrar Que esse ponto Pertence Ao conjunto algébrico Obtido A partir desses polinômios Mas olha só Quando eu coloco Por exemplo O polinômio X1 menos A1 E aplico nesse ponto Isso vai me dar Só A1 menos A1 E isso é zero Quando eu aplico O polinômio X2 menos A2 Nesse ponto Isso me dá 2 menos A2 Que é zero E por aí vai Então Quando eu pego Sei lá O polinômio Xi Menos A1 E aplico No ponto A1 até A1 Isso faz o que? A variável Que é a Xi Então Eu vou pegar O iésimo elemento Dessa N Upla Que é o Ai E aqui é um termo constante Continua aqui Só que Ai menos Ai É zero E isso acontece Para todo i De 1 até M Tá bom? Então Isso está me dizendo Que todos esses polinômios Anulam esse ponto Então por definição Sem a chave O ponto Pertence ao V Desse ideal de polinômios Então o subconjunto Que tem só esse ponto Está no conjunto algébrico Obtido a partir Desse ideal E por outro lado Então isso seria uma ida Seria uma das inclusões Agora por outro lado A gente também tem que provar Que O conjunto de zeros Desses polinômios aqui É apenas Formado por esse ponto A1 até A1 Tá bom? Então o que acontece? Se eu pegar Vamos provar isso Pega um ponto P qualquer Em V Aqui X1 Menos A1 Até XN Menos A1 Tá? Eu não sei como Que esse ponto P se comporta Mas ele tem coordenadas Tá? Ele está no espaço Afim dimensional Então eu vou dar nome Para essas coordenadas Escreva por exemplo P dessa forma aqui Como P1 Até PN As coordenadas É Do ponto P Tá? Agora como o ponto P Pertence ao conjunto algébrico Obtido por esse polinômio Bom pessoal Voltei aqui Deu uma Acabou a memória do celular E interrompeu O vídeo um instantinho Tá? Depois eu vou juntar os dois Bom aqui A gente tinha É Mostrado que o ponto Está contido no Conjunto algébrico Obtido a partir Desses Polinômios XI Menos AI E a gente estava Provando aqui A inclusão contrária Quando o vídeo Interrompeu Bom Eu peguei um ponto Qualquer aqui Certo? Que é anulado Por esses N polinômios Escrevi as coordenadas Dessa forma P1 até PN Nosso objetivo É mostrar que esse ponto É o ponto A1 até N Ou seja Que PI É igual a I Mas observe Que isso vai ser simples Porque olha só Para todo I de 1 até N Se eu aplicar O polinômio XI Menos AI Em P Isso é zero Porque P Está no V Está no computador Logébrico Gerado Vamos dizer assim Por esses polinômios Só que isso aqui Implica Como XI Captura Iésima coordenada De P Essa expressão Que dá esse elemento No corpo PI Menos AI E isso é zero Para todo I de 1 até N Ou seja Cada PI É igual a I Tá bom? Então isso implica Que o ponto P Tomado inicialmente É o ponto A1 até N E isso prova Essa inclusão Que eu peguei Um ponto Qualquer Arbitrário Nessa Nesse conjunto Algébrico E mostrei Que necessariamente Ele tem seu ponto A1 até N Tá bom? Então isso fecha Essa proposição Que nós vimos Tá bom? E no próximo resultado Observe que Nós definimos Um conjunto algébrico Como sendo Um conjunto Que é dado Por zeros De polinômios Tá bom? Então se eu tiver Por exemplo X igual a V Só um raciocínio Rápido aqui Dizer que V Que X é V de S Quer dizer que X Pode ser obtido Por um sistema De equações Desse tipo Aqui F alfa De X1 Até XN Dando 0 Onde Eu estou usando O alfa Para indexar Indexar os elementos De Indexar os elementos De S Então isso quer dizer Se eu escrever S dessa forma Se S for F alfa Com alfa em L For essa coleção De polinômios A gente está dizendo Então que X Ele é obtido Por uma quantidade De cardinalidade L Do tamanho Da cardinalidade L De equações Polinomiais Para determinar O conjunto algébrico X O que a gente vai ver Na verdade É que Em qualquer conjunto algébrico Afim Por mais que A princípio Eu tenha Infinitos polinômios Mesmo um número Não enumerável De polinômios Que define O conjunto algébrico Afim Na verdade A gente só precisa De uma quantidade finita Tá bom A gente consegue limpar A maior parte Desses polinômios Que estão definindo O conjunto algébrico Afim E só uma parte finita Dele vai ser suficiente Para Para Caracterizar Ou para Dizer Quem é o conjunto algébrico Afim Eu não preciso De todos Esses F alfa Mesmo Que inicialmente Eu tenha um conjunto infinito O tamanho do infinito Que você quiser No fim das contas A gente consegue limpar E escrever X Na verdade Como sendo Um conjunto solução De um sistema De equações Polinomiais Com um número finito De equações Polinomiais Isso sempre Vai ser verdade E para isso A gente vai ter que usar O teorema da base De Hilbert Que é um resultado clássico Em áudio computativo E para usar o teorema Da base de Hilbert A gente tem que relembrar Ou saber o que é Um anel netteriano Tá bom Então O que é um anel netteriano Isso a gente vai precisar saber Vamos relembrar Que isso aqui Dá áudio computativo Para quem nunca viu Vamos ver agora Tá Então Vamos dizer que Seja R um anel A gente diz Nós dizemos que R É netteriano Se Todo Ideal De R É finitamente gerado Para aqueles que fizeram O curso de álgebra 1 e 2 Provavelmente vocês já viram A noção de um anel principal Em que Todos os seus ideais São gerados por um único elemento Tá A noção de um anel Ser netteriano É um pouco mais fraca Do que isso Você dá uma liberdade Um pouco maior Você não exige Que seja apenas um gerador Basta que todo ideal Seja finitamente gerado Tá bom Então isso É um anel Netteriano Tá bom Um teorema clássico Em áudio computativo É uma caracterização De anéis netterianos Dessa forma aqui Então Um anel é netteriano Então Eu vou dizer que As seguintes Afirmações Afirmações São equivalentes São equivalentes Então O anel R É netteriano Se somente ser Toda cadeia Ascendente Ascendente De ideais De R É estacionário Ou seja Se você pegar Uma cadeia De ideais E um contido Em dois E dois Contido em três E três Contido em quatro E por aí vai Se você pega Uma coleção Inumerável De ideais De ideais Ascendente 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 E uma condição A mais Que também É equivalente Ascendente 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 Então Uma condição Equivalente Para um Anel Seneteriano Que toda coleção Não vazia De ideais De R Admite um Elemento Maximal Tá bom Bom Eu não vou demonstrar Esse teorema aqui Porque é um teorema De ágil computativa Ele não é um teorema Difícil Tá bom Eu até sugiro Que Quem já tenha Lidado um pouquinho Com o anel Tente fazer Esse resultado Provavelmente Vocês vão usar O lema de Zorn Talvez na B Implica C Ou na C Implica A Tá bom Não entrei nos detalhes Para lembrar exatamente Aonde Mas eu acho Que o lema de Zorn Vai entrar aqui Se eu não me engano Pode ser que não Mas pelo que eu me lembro Ele entra Mas isso aqui É só para mostrar Para vocês O que é um anel Neteriano Que a gente vai precisar usar E Duas Duas Escritas Equivalentes Para o que significa Um anel Neteriano Bom O teorema da base De Hilbert É isso daqui Ele vai ser fundamental Para a gente O teorema da base De Hilbert Afirma o seguinte Um clássico Da áudio Comutativo Se eu tiver um anel Neteriano Se R É Um anel Neteriano Então Quando eu olhar Para o anel De polinômios Com coeficientes em R Em uma indeterminada Isso também É um anel Neteriano Tá bom Isso também É um anel Neteriano E Indutivamente Você consegue mostrar Que se R É um anel Neteriano Um corolário Desse teorema É que se R É um anel Neteriano Então O que acontece É Um anel de polinômios Em N Indeterminadas Ele também É Neteriano Basta você Aplicar Uma indução Simples Aqui O caso N igual a 1 É o caso Mais difícil O teorema Da base De responde Para você Aí Você supõe Que seja Verdadeiro Para N Menos 1 Que Se R Neteriano Então R De X1 Até XN Menos 1 Ele é Neteriano Por hipótese De indução Agora O R X1 Até XN É o anel De polinômios Na variável Indeterminada XN É sobre o anel De polinômios Que vai de X1 Até XN Menos 1 Esse De X1 Até XN Menos 1 É Neteriano Quando você junta Com XN Ele é Neteriano Também Pelo teorema Da base de Hilbert Então O anel Todo De N Indeterminadas É Neteriano E um corolário Disso Também É que Se K É um corpo Para qualquer corpo Se K É um corpo Então O anel De polinômios Sobre o corpo K Sempre é Neteriano Isso Decorre do fato Que todo corpo É um anel Neteriano E isso é simples Porque quando você Tem um corpo Os únicos ideais Desse corpo É o ideal nulo E o corpo todo Que é o ideal gerado por 1 Então o ideal O ideal gerado O ideal O ideal nulo É o ideal gerado por 0 E o corpo todo Que é o outro ideal Que existe em K Ele é gerado por 1 Tá bom Então os dois ideais Ou seja Todos os ideais De um corpo K São finitamente gerados Na verdade São gerados por 1 Com o elemento O K Você pode ver Como domínio principal Na verdade Então por isso Já que ele é Um anel Neteriano Em particular Por ser corpo Pelo corolário anterior Esse anel De polinômios KX1 TXN É sempre Neteriano Quando o anel É um corpo Que é o caso Que a gente está trabalhando Tá bom Então Depois de Dessa passeada Aqui pela áudio computativa A gente vai provar Então A gente prova Um teorema Que diz o seguinte Se V É um subconjunto De espaço afim Ele é um conjunto Algébrico afim Ou seja Ele pode ser dado Como um conjunto De zeros De um número De um número Qualquer de polinômios De um conjunto De polinômios Então se ele é um conjunto De um conjunto Algébrico Afim Então Existem F1 Até FR Vou colocar aqui embaixo Tá? Polinômios Polinômios Em Kx1 Até xn Ou seja Existe um número Finito De polinômios Em Kx1 Até xn Tais que Tais que V É O conjunto De zeros Desse Conjunto De polinômios Certo? É isso que a gente vai mostrar Então ok E vocês vão ver agora Que a demonstração É bem simples Saindo do fato Que já vamos saber Partindo do fato Que sabemos Que O anel de polinômios Em que estamos trabalhando É netteriano A demonstração Desse teorema Agora Fica simples Mas observe Que a gente precisou De usar Alguns canhões Aqui da Algebra Comutativa O teorema Da base De Hilbert É o principal Deles Então olha só Então vamos mostrar isso Então como Hipótese V Por hipótese V É um conjunto Algébrico Afim Por hipótese Existe um ideal Que define V Como conjunto Algébrico Então por hipótese Existe Um ideal E De polinômios Em KX1 Até XN Tal que O V É igual V de I Ou seja V Conjunto V É o conjunto Algébrico Obtido a partir Do ideal I Agora Esse conjunto I Daí a importância De se trabalhar Com ideais Ao invés de Conjuntos sem estrutura Nesse caso Por isso que foi importante Como I É um ideal De É um ideal Do anel de polinômios A gente acabou de ver Que esse anel de polinômios Ele é neteriano Então isso quer dizer Que todos os seus ideais São finitamente gerados Então Espertamente Eu vou chamar De F1 Até FR Esses geradores de I Que eu sei que existem Pelo fato Do anel de polinômios Ser neteriano Então Logo Existem F1 Até FR Ptencentes a I Tais que O ideal I É gerado Vou colocar assim Para ficar mais rápido É gerado Por F1 Até FR Essa anotação Quer dizer que eu estou Lendo por ideal Gerado Por F1 Até FR Agora Por outro lado A gente já sabe Que V É igual a V De I Que é igual V do ideal Gerado Por F1 Até FR Mas pela primeira Proposição da aula De hoje A gente viu Que isso é exatamente O conjunto algébrico Obtido Por esse conjunto De polinômios Tá bom Então isso fecha A demonstração Então é um resultado Surpreendente Muito bonito Que afirma Que mesmo que Inicialmente A gente precise De um número arbitrário Para definir Um número arbitrário De polinômios Para definir O conjunto algébrico Como zeros De zeros Desses polinômios No fim das contas O que a gente precisa Na verdade É só uma parte finita Desse conjunto Absolutamente Que pode ser Infinito Assim Até não enumerável A gente pode fazer Uma limpa E considerar Apenas uma parte finita Porque essa parte finita Já vai ser Suficiente Para definir O conjunto algébrico Em questão Tá bom Então Com esse resultado A gente fecha A aula de hoje Tá bom Que Bom Só recapitulando A gente definiu A noção de conjunto algébrico Afim Como Um conjunto de zeros De uma quantidade Arbitrário de polinômios Associamos isso A uma noção de ideal Vimos que essa Meio que A aplicação V Tem algumas Boas propriedades Que lá na frente Nós vamos Relacionar com Uma topologia Que vamos definir Nesse espaço Tá Usando Essa noção De conjunto algébrico Vai ser uma topologia Intrínseca Dentro do espaço Afim N-dimensional Sobre um corpo K E fechamos a aula Mostrando que Qualquer conjunto algébrico Afim Na verdade É uma interseção Finita De De Conjuntos algébricos Que são definidos Por apenas uma equação Tá bom Então Aqui inicialmente Lembra que Inicialmente A gente tinha a ver Como Um conjunto Solução De um sistema Que poderia ter Um número Absurdamente Grande de equações E se Alpha Variando em L E se L Podendo ser Um conjunto Muito grande Mas no fim Das contas Isso é a mesma Coisa que Considerar Apenas uma Parte finita Apenas um número De equações Finito E polinomiais Que vão determinar Essa V Então a V Que era determinada Podendo ser determinada Por um número Infinito Ou muito grande De equações Passa a ser determinada Apenas por um número Finito De equações Só precisa de um número Finito de equações Para determinar Conjunto algébrico Tá bom Então Por hoje é só Até a próxima aula Boa Noite Porque agora é de noite Mas se for de dia Bom dia Se for a tarde Porque você está assistindo Boa tarde Um abraço